Legal, legal, pode apresentar todos os nossos músicos aqui Mas tem seu caminho voando a sua vez Mas enquanto isso não é estrada Faltar de pai, pai, pai Faltar de bem, bem, bem Me buscar Faltar de pai, pai, pai Faltar de bem, bem, bem Me buscar Faltar de bem, 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 bem Faltar de bem, 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 bem Melhor sonho ir pra Nova York Eu para a namorada Fazer seu caminho voando bem Mas enquanto isso não é estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Me buscar Faltar de bem, bem